Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Fly Distribuidora e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a bateria do iPhone 11 se você está aí com o seu iPhone com a bateria ruim porventura um iPhone aparelho apartado, apesar de ser novo, já está descarregando rápido ou não está nem carregando direito, pode ser que seja a bateria então temos aqui a bateria dele, eu vou mostrar em detalhes aqui para vocês o link do produto que eu estou mostrando para você aqui agora está na descrição do nosso vídeo aqui, tá? é uma bateria de 3,83 volts ou watts e de 3.110 miliamperes então para quem tem aí um iPhone 11, a bateria dele é essa aqui, uma bateria simplesinha ela já vem com a cola dupla face que é para grudar ela no chassi do aparelho para não ficar solto dentro do aparelho e nós recomendamos sempre que se leve um técnico especializado para fazer a substituição porque você como um cliente final de repente compra uma bateria dessa aqui pode ser que no momento da troca acabe danificando algum outro componente um flex da biometria, um flex da face ID, flex power, flex de carga ou acaba dando um curto circuito na sua placa e danificando o seu aparelho então é efeito de conhecimento, essa é a bateria mas recomendamos que se leve a um técnico competente para fazer a troca para você beleza? então fica aqui a bateria do iPhone 11 de 3.110 miliamperes e se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal não esqueça de deixar o seu like comenta aí se o nosso vídeo ajudou você a aprender um pouquinho mais ajudou a resolver o problema e se você tem um amigo ou alguém que está com esse problema que você está vendo aqui no vídeo compartilha também para a gente poder contribuir um pouquinho mais com essa pessoa beleza? e aqui é o Edmundo da Fly Distribuidora um abraço e até mais!